Música O amor tudo volta na terra Arco-íris de luz aquarela Vem da coração Vamos ver o pôr do sol E dê a mão Uma estrela só não é constelação Ei, eu sou Ivana Moreira E esse é o Inspiradoras Cast Um papo entre mulheres muito inspiradoras Para mostrar que você pode mudar a sua vida Fazer uma grande transformação Para viver uma vida muito melhor Muito mais legal Como vocês sabem, aqui no nosso podcast A convidada do dia escolhe uma música Esse trecho que a gente acabou de ouvir É um trecho de Colorir Papel Um axé, um clássico do axé Gravado em 2012 pelo grupo Jamil e Uma Noites E que é a música escolhida pela nossa convidada de hoje A Isa Minatel Obrigada, Isa Por estar aqui E a gente vai falar mais sobre Por que essa música é tão especial daqui a pouco Para quem não conhece a Isa Eu queria apresentar um pouquinho A Isa é hoje uma grande referência Sobre como educar filhos Como criar filhos melhores para o mundo E essa história começa com uma grande transformação de vida Hoje ela, de fato, tem inspirado milhares de pessoas Eu gosto de dizer que a Isa Se ela não é a autora Porque eu acho que ela até é De uma coisa que poucos pais se deram conta De que é preciso estudar para ser pai em mim A gente estuda para tanta coisa na vida E não estuda, não se prepara Para a missão mais importante De educar os filhos da gente A Isa é autora de dois livros O Criança Sem Limites E o Temperamento Sem Limites Tem vários alunos aí nos métodos dela Sobre educação dos filhos Mas essa história começou Com a própria maternidade, né Isa? E eu queria começar esse bate-papo com isso Como é que, a Isa é mãe do Petros Que hoje já é uma adolescente Como é que a chegada do Petros mudou a sua vida? Quem era a Isa antes disso? E o que a maternidade trouxe para você? Ai, querida, que delícia estar aqui Delícia te receber Muito bom, obrigada por esse convite Quem era a Isa antes do Petros? Meu Deus, será que ela sabia? Acho que ela nem sabia direito quem ela era Porque a Isa antes do Petros Trabalhava tanto, tanto, tanto Que ela acabou confundindo, né? O seu papel profissional com a sua identidade Então a Isa achava Que ela era uma super profissional Que entregava muito resultado E que os projetos que apareciam E que algumas pessoas não tinham coragem de encarar E tal, não, deixa aqui que eu resolvo Deixa que eu faço Então era uma pessoa que estava acostumada A ter o controle das coisas Se entregar tudo muito bem entregue Subir no palco, fazer o show E ser aplaudida, né? Como palestrante, como professora Trabalhava com empreendedorismo Com educação empreendedora E tinha o maior orgulho de fazer isso Eu já tinha em mente Que a minha missão Era o compartilhar E um dos O primeiro grande eureca Que eu tive Eu quero compartilhar Coisas que mudam a vida E a educação empreendedora Foi a primeira grande coisa Que eu vi que mudava a vida Eu vi famílias que A gente implantava Educação empreendedora na escola O menino de 16 anos Começava a fazer pão e vender E mudava a vida da família inteira Sabe? Então eu falei Olha, filho Isso muda a vida Né? Então esse foi o primeiro grande eureca Mas eu me perdi nesse processo Né? Tanto Era tão forte isso, né? Que eu não era mais um ser humano Eu era um fazer humano Que eu cogitei não ter filho Falei Eu gosto tanto de trabalhar Eu sou tão entregue nisso aqui É tão Ter um filho não vai caber na minha rotina Não cabe, não Então acho que eu não vou ter E era isso Eu achava que estava muito bem Obrigada Aí, aconteceu Petros Aconteceu O Petros foi um acontecimento E não aconteceu assim Tranquilamente Ai, nasceu que bonitinho Né? Na verdade Foi numa mudança Que a gente fez De estado A gente Eu sou paranaense, né? Mas estava morando em Vitória No Espírito Santo E a gente se mudou Para Campinas São Paulo E nessa mudança Eu tive que me refazer profissionalmente Quando eu estava com 26 anos Eu falei Quem sabe De repente Já que eu fui obrigada a parar Posso ter filho Porque se eu fosse Parar para ter filho Por opção Talvez não fizesse Mas já que eu fui obrigada Pela transferência do marido De repente Né? É o momento Aí tá Parei de tomar de concepcional Comecei a ver se rolava e tal Logo depois Meses depois Eu entrei num projeto Super interessante Até então O mais interessante Que tinha tido na vida Né? Na HP Então Empresa internacional Multinacional Lá 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 Ia trazer um call center De Dublin Para São Paulo Estava toda feliz Ia trabalhar com a equipe Itália E assim Nossa Engajadíssima Eu voltei A tomar de concepcional Falei Não rolou Não vai rolar O trabalho já Me mostrou aqui Que esse é o meu destino Né? Eu tava grávida Então ele já chegou Causando Porque daí A hora que eu descobri Que eu tava grávida Aí eu já não queria mais Então aí A gente tem aquele Primeiro baque da vida E que agora A gente tem que falar Sobre ele E superar De rejeitar O filho De rejeitar A gestação E não é uma coisa assim Opção Rejeitar Não rejeitar Antes fosse Porque eles falavam Não rejeitar Olha Vai crescer Lindo Né? Você não escolhe Assim Você sente E aí você chora Eu fui contar Pra minha chefe Um tempo depois Porque daí eu sabia Que eu tava fora Do projeto internacional Eles não iam mandar Uma gestante Pra Dublin Né? Mas eu pelo menos Queria ficar Na empresa Que eu tava super feliz Com a oportunidade E tal E eu fui contar Pra minha chefe Ela ficou toda feliz Eu falei Você tá feliz por quê? Porque eu tô aqui Em conflito Qual a parte Da notícia triste Você não entendeu? Então assim Começou assim já E hoje Imagina Hoje com a consciência Toda que a gente tem Desse Dessa questão Desse rolê Desse processo Né? É duro É duro Né? Então assim Eu já tive Ali eu comecei A me tornar a Isa Depois do Petros Que foi a Isa Que não tem controle Sobre tudo E sobre todos E sobre a própria vida Né? De uma maneira Bem Bem significativa Bem importante Mas até aí Eu ainda achava Que eu ia Tirar de letra Vai nascer Vou ficar Cinco meses com ele Quatro de licença Um de férias Ia dar certinho Um ano de empresa Estava tudo programado Né? Acho uma boa escola De período integral E Deixo o menino lá Continuo trabalhando Né? Porque afinal de contas Um filho não pode Mudar tanto assim A vida de uma pessoa Certo? Não Ai meu Deus Né? Por que que a gente Faz assim com a gente? Né? Aí o menino nasceu Ivana Ele chorava tanto 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 Assim De os vizinhos Virem e perguntar O que estava acontecendo Né? E aí falavam Não Até os três meses Depois passa Então Até os três meses Ele berrava de noite Sem parar Não dormia Tinha espasmos De uns 20 minutos Depois acordava e berrava de novo E eu até os três meses Estava muito firme Porque tinha né? Prazo Tinha deadline Vai acabar Né? Então até os três meses Eu estava bem Estava inteira Apesar de não dormir Apesar de não viver Apesar de tudo Eu estava inteira Quando chegou Quando chegou Três meses Não parou Aí as pessoas Começaram Ih, tem uns Que vai até seis meses Aí eu já comecei A me desesperar Né? Junto ali Né? E aí começaram A ter realmente Questões Teve um refluxo Violentíssimo Nenhum pediatra Conseguiu Me trazer Naquele momento Vamos entender Que o Petros Tem 13 Então nós estamos falando De uma década e meia Que o algoritmo Não jogava as informações Na nossa cara Né? Então ninguém conseguiu Imaginar uma alergia A leite E era a questão Que ele tinha Um menino Todo encatarrado Saia até pelos olhos Assim A secreção Era uma coisa Horrorosa Ele vomitava Absolutamente Tudo que ele mamava Então assim Foi muito triste Muito horrível Refluxo violento Aí depois Não conseguia evacuar Então assim Foi um monte De demanda Com temperamento Que não suportava nada Nenhuma frustração Nenhum desconforto Ele berrava 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 Eu vi bebês Muito piores Fisicamente Do que ele Que não tinham Aquela Fúria Que ele tinha Ele não pedia ajuda Ele me xingava De incompetente Entendeu? A cada choro Que ele tinha Era Para uma mulher Que se tinha Em alta conta Por ser tão competente Acostumada Não gerir o próprio filho Imagino como Teve ter sido doloroso Descobrir que As suas ferramentas Não estavam funcionando Ali Não E nada do que me Do que me colocava Naquele lugar De competência profissional Servia para resolver isso aqui Porque o que me dava Competência no mundo profissional É que eu era Proativa Eu agia antes Da demanda Eu era rápida Raciocínio rápido Eu era faca na caveira Foco no resultado Tal, né? Isso me dava resultado Lá no mundo profissional Aqui Eu precisava ser lenta Eu precisava observar E depois agir Para entender O que estava acontecendo Eu precisava Só ser Não fazer Nada Só estar disponível Emocionalmente disponível Não sabia o que era isso Eu literalmente Não sabia o que era isso Então aquele menino Berrava tanto Não era só Pelas demandas físicas Existia um gap emocional Violento Brutal Que hoje eu tenho consciência Mas que na época Eu não tinha a menor ideia Do que se tratava Era outro idioma E assim A sensação que eu tinha Nítida É que eu não fazia bem Para ele Eu não faço bem Para o meu filho Sabe? E é um projeto Que eu não posso devolver Recusar Passar para o outro E qual foi a sua reação? Assim Como é que você Percebeu Que você estava lidando Com isso? Comecei a chorar Junto com ele, né? Ele chorava Eu chorava também Meu marido saia Para trabalhar Eu achava ele O homem mais sortudo do mundo Que ia voltar Só no fim do dia Queria ser ele Né? E aí apareceu Um anjo de babá Maravilhosa Que nos ajudou Eu lembro de uma cena Que eu morava Num apartamento Tinha uma varanda De vidro Assim E eu ficava com ele No sling Para lá e para cá Porque ele não Parava de chorar Então eu ficava Chacoalhando Porque chacoalhando Era mais ou menos Um pouco menos pior E E eu ficava olhando Para a hora dela chegar E deu a hora dela chegar Ela não aparecia Ali na rua Que eu via Até ela chegar No apartamento E passou 10 minutos Não vinha 15 minutos Não vinha 20 minutos Eu comecei a chorar Que as lágrimas Caíam na cabeça do menino Eu ficava limpando A cabeça do menino Ela desistiu Ela desistiu Ela desistiu Porque se eu tivesse Essa opção Eu também Desistiria Mas ela não desistiu Ela apareceu depois Então assim Foi Sem sombra de dúvidas A coisa mais difícil Que eu já fiz na vida E você voltou a trabalhar? Não Eu pedi demissão Por telefone Porque eu tentei Fazer a adaptação dele Na escolinha E aí ele começou A desenvolver Além de todos aqueles Gástricos Que eu já tinha falado aqui Os problemas Ele também começou A desenvolver demandas Respiratórias Como se ele dissesse Eu preciso ter mais o que Para você entender Que é para parar E ficar comigo Aí quando o menino Começava a respirar As escolas não ficam Com a criança Que não respira E aí ela tinha que ficar Com você mesma No caso Era comigo E isso Esse chamado Esse recado Do Petro Tipo Você precisa parar Foi o que te fez Começar a estudar Tudo isso E começar a construir Esse olhar De como a gente Pode ser uma mãe melhor Ivana Demorou para entender O recado Eu parei Obrigada E fiz uma mudança Ele nasceu Em São Paulo Capital A gente morava Em Campinas Eu me mudei grávida Ele nasceu Em São Paulo Capital Com quatro meses A gente voltou Para o Espírito Santo Da onde a gente Tinha vindo Naquela coisa De profissional Que é outra coisa Que não se deve fazer Eu não faria hoje Um bebê de quatro meses Uma mudança dessa Provavelmente Se eu tivesse opção Hoje eu não faria Mas não entendia nada Também disso aí E quando eu voltei Para lá Nas redes sociais O Sebrae Para quem eu trabalhava Já antes do Petros Descobriu que eu voltei Comecei a ter demanda Então era tudo Que eu queria também Eu queria fugir Daquilo ali Trabalhar era uma fuga Lógico Era um alívio Daquela rotina Lá eu era boa Aqui eu não era boa Cara Definitivamente Então eu comecei A trabalhar E aí eu fiz Atrocidades Com meu filho Do tipo Deixar E ir viajar Ficar dois Três dias fora Com um bebezinho De meses Cinco meses Seis meses Sete meses Oito meses E aí eu chorava Mais do que ele lá Porque aí já era O choro da culpa Tipo Eu queria sair Porque é um alívio Mas eu estou me sentindo culpada E eu achava Que eu ia estar feliz lá Aí eu não me entendia mais Não entendia nem Nem a mim mesma Porque eu achava Aquilo que eu ficava tão feliz De fazer antes Agora Eu queria Desbravar o mundo Conquistar o mundo Fazer acontecer E de repente O meu mundo Estava dentro de casa Inverteu Virou do avesso Eu falei Meu Deus Agora o que aconteceu Aí eu falei Tá bom Então eu vou trazer ele Porque eu continuo gostando De fazer isso aqui Mas o problema É que eu queria Estar com ele Então eu vou trazer ele Aí Botei Com oito meses Babá Menino Tudo 300 quilômetros Vamos dar treinamento Não sei aonde Aí o bebê ficou pior Do que já estava Que eu achava Que era impossível Aí eu descobri Assim Que bebês precisam De rotina E que era tudo Que você não estava dando Para ele Aí eu descobri Assim Que bebês precisam De rotina Na casa deles No ambiente deles Não basta estar Com a mãe Em qualquer lugar Que a louca queira Precisa de rotina Com a mãe Em casa Então Aí eu falei Então tá bom Então agora Eu só aceito o trabalho Que eu vou e volto No mesmo dia Que eu não levo ele Ele fica na rotina dele E eu volto Para casa Né Capotei Um carro Então precisei Passar por muita coisa Para entender o recado Sabe Para entender o chamado Para entender Demorou Demorou Quando você capotou Foi o ponto Eu acho que ali Eu acho que posso dizer Que foi assim Sabe Que ali eu falei Tá bom Entendi Eu tenho que parar Um pouco mais E Alguém nesse processo Todo me falou Você nunca estudou Para ser mãe Eu falei Existe isso Estudar para ser mãe Não é só repetir O padrão Dos pais Da gente Assim Mesmo que a gente Ache que aquele padrão Não era legal Tem livro disso Existe E aí Aí eu comecei A ler E estudar Foi por puro desespero Por pura necessidade Então hoje as pessoas Às vezes me admiram Ai que mãe maravilhosa Que sorte do Petros Coitado do Petros Acho que agora Talvez ele até Tenha uma sortezinha Porque agora É coisa bem legal Mas assim Ele pagou um preço alto Para chegarmos nesse ponto Mas acho que foi Acho que a hora Que eu sofri o acidente Que realmente foi bem feio Eu tinha ultrapassado Um caminhão Estava depois de uma curva Numa estrada bem sinuosa Chovia muito Eu aquaplanei Então subi no guarda-rei Tombei Fiquei na pista tombada E aí eu tive que tomar Uma grande decisão Que era Espero o caminhão Passar por cima de mim Com o cinto de segurança Ou tiro o cinto de segurança E tento sair do carro Porque eu não tinha quebrado o vidro Eu não conseguia sair E aí eu olhei para trás Para ver se o caminhão Já aparecia Ali Quando eu olhei para trás O que eu vi aqui? A cadeirinha do Petros A fraldinha jogada no chão Ele não estava Mas eu falei Hoje esse menino Vai ficar sem mãe Cara Aí eu tirei o cinto Falei Não vai não Eu vou sair daqui E comecei a tentar Sair do carro Só que quando eu ergui A porta Eu não conseguia me alçar Quando eu me alçava A porta voltava Eu não conseguia Com uma mão Me levantar E com a outra Segurar a porta Fiquei naquilo ali Até que Aí essa parte apaga Da minha memória Eu não sei direito Como que foi Eu sei que alguém Me tirou Dali de dentro E aí quando me tirou Ele falou assim Eu estou tremendo Mais do que você Eu não sei como eu parei O caminhão Era o motorista Que conseguiu Não passar por cima de mim Que foi Porque Deus quis Não era para ser A minha hora ali E aí foi bem Bem impactante Eu falei Peraí Eu preciso fazer Alguma coisa diferente Da minha vida E aí foi uma busca Muito profunda E foi muito difícil Muito Porque assim Como é difícil Como a gente é egoísta Eu era muito egoísta E você fala dessa busca A Isa é psicopedagoga Então ela já dava treinamentos Como ela contou E depois disso Ela migrou o conteúdo Mas ela continua ensinando Usando esse seu talento Para compartilhar Difundir conhecimento Mas a Isa também É turismóloga Ela se formou Em turismo Antes de fazer Psicopedagogia E eu já estive falando Várias vezes Sobre esse seu desejo Que você tinha De correr o mundo De conhecer outras cidades Outros países Mas que a viagem Mais importante Que você fez na vida Foi para dentro De você mesma Essa viagem começou Principalmente com Petros Ela não começou com Petros Porque Eu nasci numa família Religiosa E dentro dessa Vibe Igreja evangélica Existe uma busca Por ser uma pessoa melhor Então eles faziam estudos Estudos de livros Estudos da Bíblia E eu acho que essa sementinha Veio dali De viajar para dentro Só que E também como eles tiveram Muitos problemas Meu pai e minha mãe Eles me botaram na terapia Eu faço terapia Desde criança E isso Foi um grande facilitador No caminho De viajar para dentro E eu lembro que Hoje a gente tem A metodologia Disciplina do equilíbrio E um dos pilares São os temperamentos Os perfis Das pessoas Os perfis comportamentais Como as pessoas Também conhecem O DISC E eu lembro que A primeira vez Que eu me deparei Com esse conteúdo Foi num livro Que o meu pai Estava estudando Na igreja E eu vi Tinha os quatro quadrantes Divididos os quatro temperamentos E as descrições ali Eu bati o olho Eu falei Eu sou isso aqui Então de alguma maneira Isso já vinha A gente já tinha Essa busca Assim Sabe Eu já fazia Eu tinha começado A PNL Antes do Petros nascer A programação Neurolinguística Que também foi um grande Alavancador da viagem Para dentro A surpresa da maternidade Só te fez aprofundar Um caminho Que já era meio natural Ali para você É Eu estava indo para dentro Mas assim De uma maneira Ainda muito Achando que os problemas Eram os meus pais A gente já comentou Sobre isso aqui Em um outro episódio Que talvez seja legal A gente disse Porque não exatamente Aí quando meu filho nasceu Eu descobri Que tinha muita coisa minha Que eu precisava olhar para mim Para o que eu fiz Com tudo aquilo Que eu tinha recebido E o que eu ia fazer Mais do que o que eu fiz O que eu ia fazer A partir de agora E o que esse menino precisava Assim A maternidade é um portal Ivana É um portal Assim Porque você precisa Ceder a vez Não é mais sobre você Sim E quando você precisa Ceder a vez Eu acho que aí Você amadurece Hoje você fala E você tem milhares Centenas de milhares De seguidores Mães no país inteiro Em outros países Que se inspiram muito em você Na disciplina do equilíbrio Que você propõe Para resolver um desafio Que eu acho que é o mais pesado Para as mulheres hoje Que é conciliar a carreira E maternidade Você experimentou isso De uma forma radical Querendo se manter A Isa da carreira de antes Mas com esse desejo De ser essa mãe Do Petros Nova O que você tem para dizer Para as mães Que te seguem Como é que a gente Dá para lidar melhor Do que a gente Tem sido cobrada A fazer Dá para conciliar Esses movimentos De carreira A vida pessoal E a maternidade De um jeito mais leve Do que as mulheres Têm feito Ai minha querida Essa é uma questão Sistêmica Cultural Tanta coisa precisava mudar Para a gente conseguir A leveza que a gente Precisa e merece Para conciliar Carreira e maternidade A gente ainda não tem Essa estrutura social E cultural E legal Para isso Mas Dentro do que está posto A gente vai tomando As nossas decisões E cada vida É uma vida Cada condição É uma condição Cada mundo É um mundo É tão difícil Responder isso De uma maneira Genérica E é legal você dizer isso Porque E a gente sabe Como é o mundo da internet Está todo mundo querendo Uma receitinha de bolo Ali Imagina o quanto Seus seguidores Querem que você tenha Uma resposta Para que melhore A vida deles Mas o que funciona Numa casa Não funciona para outra Uma coisa que eu quero trazer Aliás duas Que eu acho que pode servir Para todo mundo A primeira é Eu sou melhor mãe Quando eu não sou 100% do tempo mãe Então alguns respiros Podem ajudar Se a gente conseguir De alguma maneira Respirar Um pouquinho Fora do papel de mãe Esse oxigênio ali Pode ser muito bom Dentro das realidades De cada um Dentro dos repertórios De cada um E da necessidade Também E a segunda coisa Que eu diria é Quanto mais nova A criança O equilíbrio está Em passar mais tempo Com ela Conforme a criança Vai crescendo O equilíbrio está Em ir se dedicando A outras coisas Também Sempre dentro Do possível Sempre dentro Da nossa realidade Tem gente Que se não Se não Se não deixar A criança Para trabalhar A criança não come Então Sabe Então que realidade Nós estamos falando Uma vez escutei Assim Culpa materna É artigo de luxo De quem pode escolher Ir ou ficar Para muitas Para a maior parte Das mulheres Provavelmente Neste país Isso não é uma opção Então De quem Nós estamos falando De que vida Nós estamos falando Eu tenho usado Muita expressão Assim Inspira Na minha vida Na minha história Na minha realidade Ou das outras Tantas mulheres Inspiradoras Que a gente tem Mas respira Na tua realidade Sabe Inspira na minha E respira na tua Faz o que é possível Para você Faz o que você dá conta Faz o que cabe Na tua vida Acho que isso é Uma coisa interessante E de outro ponto Ainda falando Sobre essa questão De trazer a leveza Para a maternidade Com a carreira Eu diria o seguinte É a gente Assumir um papel Protagonista Na criação Da nossa rede de apoio E não ficar reclamando Se tem ou se não tem Porque eu falo Que rede de apoio É igual dinheiro Ou você herda Ah, cuidou de mim Você corre atrás Você corre atrás Entendeu? Batalha Para ter o seu Para ter a sua Então eu aprendi rápido Quando eu me mudava Eu sabia que eu ia precisar De ajuda Então o que eu fazia? Antes de precisar Eu oferecia para as outras mães Ah, deixa ele aqui em casa hoje Deixa ele dormir aqui Eu ia fazendo crédito Entendeu? A hora que eu precisar Meu amigo, você me ajuda Aliás, que esse é o segredo Da rede de apoio Para qualquer coisa na vida Isso Como você constrói Uma rede de apoio Antes de precisar Entrega primeiro Porque você faz crédito Aí a hora que você precisa Você pede Né? Porque Isso ajuda Isso faz a coisa ficar mais fácil No ambiente? Como é que entra a história De entender Aprender sobre temperamentos? Nossa De uma criança Predominantemente colérica Ou dominante Ou dominante Se a gente estiver falando Do DISC E de uma criança Predominantemente melancólica Ou conforme É tudo diferente Eles comem diferente Ivana Um come mais O outro come menos E aí Se você medir Com a mesma régua Você vai achar Que esse aqui vai morrer E que aquele lá Vai ficar obeso E não é o que acontece Na prática E além do temperamento deles Tem o temperamento Do cuidador De quem está ali De como a gente interage Se você é De um jeito ou de outro Sim Você sabe que às vezes Quando você está tendo um problema Com uma criança na escola Às vezes você troca de turma Muda o professor Resolve E às vezes a questão É temperamento É muito louco Então pra mim Muda tudo Saber os temperamentos Sabe Em casa Somos três dominantes Três coléricos Predominantemente Então se eu não entendesse isso Meu Deus A gente ia estar se degladiando Talvez não estivéssemos mais juntos Né? Porque Três querendo dar a última palavra Três querendo Decidir mandar no outro Três querendo Você entendeu? Não ia funcionar Não ia funcionar Se a gente não descobre isso Se a gente não entende O que está acontecendo Se a gente não entende Que não é pessoal Sim Você acha que das famílias Que você atende Tem muito disso Assim É Todo mundo tomou Pessoal Não tem um grande problema Só tem um pouco De falta de informação Sobre o modo de funcionamento De cada membro da família Pra mim O maior inimigo Das famílias É a ignorância É o maior inimigo De todos Não é se você quer De um jeito Se você quer De outro Se você quer Uma linha de educação Essa ou aquela Isso não é inimigo O maior inimigo É a ignorância É você não saber O que está em jogo Cara Maternidade é um negócio Que você entra É um jogo Que você entra Sem saber as regras Aí você acha Que o seu problema É fazer o menino Escovar o dente O jeito que você escolhe Pra fazer isso Está determinando a autoestima dele É bizarro Sim É você que vai decidir Eu não vou falar Como é que você vai educar Seu filho dentro da sua casa Não, não estou aqui pra isso Mas pra te mostrar O que está em jogo E a partir daí Dos seus valores Você vai escolher Como você vai fazer Pra conseguir Ficar de um jeito melhor Você sabe que sobre temperamentos Você me lembrou Um caso Com a tua pergunta Fica mais fácil Sabendo temperamentos Eu atendi uma vez Uma família Que o menino Tinha um ano e pouco Ainda não falava Quase nada E preferia O pai Numa fase Que ainda é muito comum Preferir A mãe Ainda está muito Colado com a mãe Um ano Era um ano Pouquinho mesmo E aí Gente A mãe pegava Pra dar banho E esse bebê Esperneava Berrava Berrava Quando o pai assumia Calmaria A mãe ficou muito mal Muito mal Ela me procurou Arrasada Meu filho não gosta de mim É Me rejeita Onde foi que eu errei O que está acontecendo E aí Mapeando os temperamentos Eu tive uma hipótese Ela De um temperamento Mais tranquilo Então pra ela O banho Era O banho Calmo Lento Vamos relaxar Ah É o nosso momento E tal O menino De temperamento forte O pai também Então o banho É tipo Onde está sujo Vamos limpar E acabou Vamos acabar com isso Cumprir a missão Né Então Ele gostava Do banho Do pai Que era rápido Aí eu falei pra ela Falei ó Tem uma hipótese Aqui Eu acho que está rolando Uma questão De afinidade De temperamentos E temperamento Tem a ver com timing Com tempo Apressa o banho Dá o banho Mais rápido Foca no que precisa Tira essa ideia Do relaxamento Que nesse caso Não está funcionando Não que não possa ser Porque é uma delícia Né E mesmo um temperamento forte Pode aprender A tomar um banho relaxante Mas vê o que acontece Mudou Mudou Essa Isa Que capotou o carro Que foi parada Pelo Petrus Que chorou Com todos os pulmões Que podia Com toda a força Dos pulmões Pra te fazer parar Por algum momento Pode até ter pensado Que não tinha espaço Pra aquela Isa Tão competente Tão ativa no trabalho Mas o tempo mostrou Que não Porque você Colocou toda a sua vitalidade Toda a sua energia Pra produzir Pra criar cursos Pra criar conteúdo Numa área Que era muito necessária Que é muito nova No Brasil A gente está falando aqui De educação parental Que é uma coisa Que as pessoas Muitas nem reconhecem Que existe O que é isso Que estudar Pra ser pai e mãe Mas tipo Colocou no mercado Numa posição Que eu aqui Arrisco dizer Maior até Do que a que você tinha De reconhecimento profissional Naquela época Quando você estava toda feliz Sendo convocada Por tudo quanto é lugar Hoje você É reconhecida Como referência No país inteiro Ou seja Assim A parada Valeu muito a pena É Não tenha dúvida Foi a melhor coisa A pior Mais difícil E depois a melhor coisa Que aconteceu Na minha vida Olhando pra trás Pensando nessa trajetória Dessa mãe Que chegou ao ponto De capotar E olhar pra trás E pensando Meu filho podia estar aqui Pra o que você sabe Que você se tornou E o trabalho Tão grande Que você tem feito hoje De ajudar outras mães Se eu tivesse que dar Um único conselho Para os ouvintes Da Nova Brasil FM Qual seria? Ah, eu diria que Nas nossas maiores dores Nas nossas maiores dificuldades Estão os maiores convites da vida Isso E quando a gente tem coragem De olhar pra eles De sentir a dor mesmo Porque dói E chora mesmo Mas chora buscando Sabe? Chora buscando Fala Deus Vida Universo Sei lá O que cada um acredita É o que que é pra eu entender aqui? Qual que é o chamado? Qual que é? Porque eu não tenho a menor dúvida Que essa história Já tava assim Escrita Que você precisava Precisava passar por tudo isso Precisava fazer essa entrega É muito maior do que eu O que eu entrego Eu comecei a entregar Educação parental Antes de conhecer esse termo Eu não conhecia essa expressão E eu já entregava Educação parental Então não sou eu É muito maior Eu faço parte De um negócio Muito maior do que eu Que eu tenho a honra De fazer parte De entregar E que à medida Que eu me coloquei À disposição Pra fazer essa entrega Ivana do céu A onda de amor E gratidão Que eu me coloquei É tão bonito Porque às vezes Um compartilhar Que a gente faz Daquilo que a gente Não queria Que ninguém soubesse Daquilo que a gente Mais queria esconder Porque cara Eu rejeitei meu filho Como que eu vou falar isso Sabe Aí quando você entrega isso A pessoa também fala Eu posso Ela também E deu certo depois Sim Ela conseguiu sair Dessa dor E desse lugar E não ficar morrendo De culpa o resto da vida Porque ela sentiu isso Naquele momento E agora o filho da Está bem Então quando você Começa a entregar E compartilhar As suas maiores dores E vulnerabilidades Você se fortalece Tanto porque você descobre Outras pessoas Passando pela mesma dor Quanto porque as pessoas Te dão alternativas Para lidar com aquela dor Quanto porque você Dá sentido Agora tem sentido Todo esse sofrimento Não foi em vão Nós estamos ajudando Um monte de gente Nós estamos mudando A vida de um monte de gente Sabe As pessoas agradecem Ao Petrus Petrus, obrigada O Petrus Não tem nada, né É ótimo Obrigada Por todos aqueles desafios Você fez com a mãe passar Então assim É muito bonito Então assim O meu conselho é Olha para a sua maior dor Olha para o seu maior desafio E pergunta para Deus Para o sagrado Para o divino Para a espiritualidade Para a vida Para o universo Qual é o convite Tem um convite poderoso aí É Eu sou uma pessoa Muito chorona e emotiva E já chorei Nesse mesmo podcast E nesse momento Seria o momento Que eu desmancharia Porque sou muito tocada E sou muito inspirada Pela Isa Pelo trabalho maravilhoso Que ela faz Mas ela escolheu Um clássico do axé Como a música dela Para esse podcast Então agora Eu queria te perguntar Colorir papel Por quê? Como é que essa música O que essa música Traz para você? É tão interessante, né Eu fiquei um tempão Calma com o negócio da música Você falou Precisa ter uma música Eu peraí, calma, né Ela me disse Música é muito importante Música é muito importante E não podia ser internacional Então eu tenho Internacional Tinha pronta E aí não podia Então calma Pera Deixa eu pensar Deixa eu ver Tinham várias Que eu acho que tem muito a ver Eu tinha feito um post Em que eu falei, né Você não sabe O quanto eu caminhei E eu achei que ia ser essa Que ela escolheu Já falei para ela Poderia ser, né Completamente assim Então é essa música, né Ela Não, não Peraí Pera, calma Poderia ser, né Porque é interessante Hoje as pessoas olham Às vezes um perfil grande Né A gente teve conquistas Agora eu consigo viajar Eu tenho uma boa casa E tal E as pessoas falam Ah, para ela é fácil Não foi Né Você não sabe o quanto eu caminhei Para chegar até aqui Então enfim, né Tem bastante história aí Mas a gente está Com essa busca, né De evolução E de mudar a vida das pessoas E a nossa própria vida A gente sempre está em busca De mudar a nossa própria vida Para melhor Porque não acaba infinito E dentro da disciplina do equilíbrio A gente tem a estrela Como símbolo Primeiro porque a estrela Tem luz própria Né E iluminando-se Ela guia Ela guia Então a estrela guia Então a gente fala que Dentro da disciplina do equilíbrio Nós estamos fazendo parte Do movimento estrela guia Né Que é Ser mães Pais Profissionais Adultos Que buscam viver Essa história E aí E estão guiando uma nova geração Né, Isa Porque eu acho que Essa geração de pais De agora Eles têm uma oportunidade Que outras gerações Não tiveram De ter acesso A informações De como fazer diferente De como impactar Positivamente No desenvolvimento Das crianças E dos adolescentes E que é Uma oportunidade De pra ser Essa estrela Que ilumina Os adultos Do futuro É um poder A gente tem um poder Enorme Nas nossas mãos E a música diz Uma estrela só Não é constelação E é por isso Que a gente vai ouvir Mais um trechinho Dessa música Só a Isa Pra botar um axé Aqui Gente Ela é uma delícia Ela é envolvente Ela sabe Eu visualizo Assim o povo Dançando Essa música Ainda não botei Assim Um momento desse Mas eu visualizo Vamos ver o pôr do sol Me dê a mão Uma estrela só Não é constelação Sem destino Vamos juntos Passear vento Nubes no céu Derramar a tinta Color e papel Me dê a mão Uma estrela só Não é constelação Ela é delícia Ela convida a gente Pro movimento Ela puxa Você não consegue Ver essa música Sem se mexer E vamos colorir papel Com a criança Brincar Se libertar De vai sujar Ai gasta Ai é caro Ai Gente Olha como a gente é maluca A criança quer Ralar uma abobrinha Se cair no chão A gente acha um desperdício Aí a gente dá Uma tinta guache Papel sulfite Que é mais caro Que a abobrinha E acha que tá tudo bem Entendeu? A gente é meio doido Então assim Se libertar Dançar Usar o corpo A gente só Usa cabeça O corpo O corpo fala O corpo dança Ai é tão bom Pra você Que não conhecia a Isa Se você ainda não conhecia Eu tenho certeza Que você já entendeu Porque ela é tão inspiradora Pra tantas mães E eu quero que você Que nos acompanhe Que você se permita Derramar muitas cores Na sua vida Que você se torne Uma estrela Iluminando todo mundo Que tá à sua volta Que ilumine a sua própria vida E consiga transformá-la Pra ser muito Muito mais feliz Obrigada Isa Por tudo Por toda a sua partilha Querida Eu que agradeço Deus te abençoe Sucesso Vida longa Pra você E todos os seus projetos Que o que você coloca A mão Brilha Maravilhosa Te amo Também Um beijo gente Oferecimento Eduz A plataforma Pra quem quer vender E ensinar online Vida longa Nosacon Que